A vida se abre, o céu, o cara é a vida, o cara é a vida, o cara é a vida O mundo é que o gente tem que ir prazer, 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 prazer E o tempo é o que a volta, com muita alegria e emoção Só me é gostoso de ir, a vida só me olava Bom dia. Tchau!